Música Bem-vindos a mais um Rivalidades, hoje temos o derby do Norte de Londres, Tottenham e Arsenal, e só é o derby do Norte de Londres porque o Tottenham não gostou da companhia. Exatamente, só existe o Norte de Londres porque, enfim, o Arsenal... Nasceu em Kent? Nasceu no sul de Londres, a determinada altura saiu de Bullwich e mudou-se para a vizinhança do Tottenham. Aos quilombetizitos. Sim, e é aí que nasce esta rivalidade, que até então não é só aí, ela depois ganha alguns episódios, como todas elas, como é óbvio, mas sobretudo, eles são rivais... Mas é uma rival da sério, o Chelsea é um aspecto nesta história. Não, o Chelsea tem uma rivalidade diferente, esta é mais situada, eu diria que em termos de proximidade, o Chelsea é rivalidade com o Fulham, enquanto esta é bem lá mais para cima, para quem conhece Londres é bem lá mais para cima, e sim, tem muito a ver com essa parte da história. O Fulham está ligado à história do Arsenal, porque o presidente comprou o Arsenal e foi a perder aí que se mudou então para o Norte de Londres. Certo, e para a Highbury, que hoje já agora, para quem não sabe o que é, uma pesquisa rápida aí na internet, percebe-se facilmente o que é feito do antigo estádio do Arsenal, que ele tem uns belos empreendimentos, pelos vistos... Como quase todos os estádios que acabam por ser demolidos em Mantenha, acabam por ser residenciais de luxo, ou qualquer coisa por isso. Sim, mas o que é engraçado é que o Highbury manteve a traça do antigo estádio, portanto é um projeto engraçado de se ver. Já agora, e falando de... usando o Highbury como pretexto, apesar da rivalidade, há alturas em que o Arsenal até joga no estádio do Tottenham, sobretudo por causa do que teve a ver com motivos da Segunda Grande Guerra, em que o Highbury foi usado como uma estrutura militar, e depois acabou por ser... acabou por ter de ser reconstruído, e como tal houve essa solidariedade no país, e portanto houve, provavelmente, um dos poucos gestos de solidariedade entre Tottenham e Arsenal, mas sim, nasce pelo facto de o clube que tu hoje estás a representar ter-se mudado de bairro lá em... E mudou-se por questões económicas, sobretudo porque, como gostava muito afastado dos seus rivais, então tinha que se deslocar muito, então havia muito dinheiro gasto, então a partir daí é que o presidente do Fulham decidiu comprar o Arsenal e mudou então para Highbury. O Tottenham até que começa melhor em termos históricos, se calhar, logo com os primeiros títulos, depois acaba por ser o Arsenal, e agora acho que a diferença é bastante grande entre o Arsenal e o Tottenham, com a atenuante que na Europa há mais conquistas europeias por parte do Tottenham. Sim, o Tottenham foi a primeira equipa inglesa a ganhar um troféu. Mas e vencíveis são alguns, só para deixar claro que e vencíveis são alguns. O Tottenham foi o primeiro clube inglês a ganhar um troféu, e sim, na Europa teve esse impacto. É curioso, eu queria voltar ainda um bocadinho mais atrás, estamos a falar aqui da história, e há uma altura da história em que o Arsenal é claramente favorecido em detrimento do Tottenham, quando se fundou a English Football League, em que há umas histórias assim um bocadinho de influências, há quem falem mais do que influências, da direção do Arsenal, perante o presidente do Liverpool, que é o presidente da Liga, certo, que terá beneficiado a introdução do Arsenal. Há um alargamento do campeonato. Pronto, explicando, há um alargamento, o Tottenham tinha descido da divisão, tinha ficado em posição de descida, e ao contrário do que aconteceu noutros casos, o Tottenham foi proterido. E o Arsenal, que nem sequer tinhas ficado em posição de subida, conseguiu ter mais votos do que o Tottenham para ocupar esse lugar. Reza a lenda, diz a história que o presidente do Arsenal foi muito convincente, a direção do Arsenal foi muito convincente, e tocou nos pontos certos, por assim dizer, para não ir a uma suspeita ainda maior, mas que vou deixar aqui no ar, porque ela existe na história. Mas pronto, mas precisa. Certo, porque tem influência do Liverpool e o Arsenal, não é uma realidade própria, portanto não é... Certo, começa mais tarde, é óbvio, mas que influenciou o presidente do Liverpool, que, por sua vez, conseguiu, terá conseguido influenciar todos os outros votantes, e portanto... Só para explicar, o Arsenal acaba em sexto, depois é mudado para em que lugar na Secretaria, porque o Liverpool é supostamente na contabilidade do Goal Average, e acaba então por ficar no primeiro escalão, em detrimento do Tottenham, que, ou seja, se já tinha aquela má vizinhança, se quisermos, de início, acaba por acentuar aqui a grande rivalidade entre dois pontos. Sim, isso hoje, eu acho que é um dos principais argumentos que se usa na rivalidade entre Tottenham e Arsenal, é que os adeptos do Tottenham continuam a dizer, pá, vocês não são daqui, vocês são de lá de baixo. Portanto, é muito esse sentimento de nós sempre estivemos daqui, nós sempre fomos daqui, estávamos aqui bem, vocês é que vieram para aqui, xadal. Então, dá aqui um salto rápido na história, ou seja, os dois clubes foram, de certa forma, prejudicados pela construção, foram beneficiados e prejudicados, mais uma vez, beneficiados porque têm grandes palcos, o Emirates e o estádio do Tottenham, antes havia o White Hart Lane e Highbury, mas a verdade é que o investimento nos estádios, de certa forma, acabou por também fazer quebrar ali um pouco o investimento dos jogadores. Sim, claramente. Por outro lado, eu acho que ele era absolutamente necessário, aliás, isso no Tottenham hoje em dia eu acho que é muito visível, o estádio do Tottenham recebe muitos eventos, incluindo jogos de futebol americano, porque é um estádio completamente renovado e é um estádio virado para o presente e para o futuro, porque também os estádios, antigamente, se calhar, serviam apenas e só para jogos de futebol e algum tipo de evento, nomeadamente concertos, que sempre existiram, hoje em dia é visto como uma estrutura comercial até, o próprio Wembley, por exemplo, tem uma gestão absolutamente virada para a receita também, e nesse sentido, acho que tanto o Emirates como o estádio do Tottenham beneficiam muito disso, aliás, o próprio nome, não do Tottenham, mas do estádio do Arsenal, que antes era sempre conhecido por Highbury, e nós muitas vezes falamos de naming de estádios, até porque em Portugal fala-se muito disso, nunca aconteceu. Há muita expectativa, até por causa do investimento. Pronto, e repare, o estádio do Arsenal, hoje em dia, isto está aí espelhado na tua camisola, o patrocinador, sempre teve esse nome, porque foi feito de raiz, e isso faz, para mim, acho que faz toda a diferença. Seria muito difícil mudar o estádio da Luz para outro nome qualquer, o estádio da Alvalade, o estádio da Alvalade. Se bem que tem-se falado, tem-se falado várias vezes. Tem-se falado, mas eu percebo também, se calhar, também percebo a resistência do outro lado, enquanto no caso do Arsenal isso funcionou claramente. Está bem, porque ao lado das empresas, eles fazem muito mais sentido investir em grandes clubes, como é óbvio, como é óbvio, mas só para dizer que, nesse caso, funcionou muito bem, porque o Arsenal conseguiu implementar essa estratégia, são duas partes comuns dos dois clubes que realmente, entre si, os adeptos, de facto, odeiam-se. Sim, mas falando concretamente na questão dos estádios, ou seja, o investimento é tal, por exemplo, na questão do Arsenal, que é que me diz mais respeito neste caso, é o fim da era Wenger, não é? E dizia-se muito que o investimento feito no estádio acabou por prejudicar muito do investimento na equipe, porque o Wenger, ok, tem 22 anos de passagem pelo Arsenal, e quando chega é um revolucionário, e quando sai, se calhar já tinha estagnado no tempo, obviamente que é natural e é humano. E dizia-se muito que para o Wenger já só bastava levar a equipa à Liga dos Campeões, porque isso equilibrava as contas e era o que era preciso. Desportivamente, o clube não tinha já aspiração a conquistar praticamente nada, não é? E se calhar aquilo que se assiste agora é precisamente essa mudança, ou seja, se calhar o estádio está pago, podes começar a ter outra vez investimento na equipa, e portanto, claro, convém acertar no treinador já agora. E os jovens também, com os jovens. Para ser sincero, eu acho que o Arsenal já teve, tudo bem que está agora com o Arte tenta lutar pelo título, mas o Naia Maria é um treinador, porque eu acho que é bastante pronto, exatamente. Não era na altura certa, se calhar por tudo isso que tu também estás a explicar. E por ele próprio também, acho que lhe faltava ter ali uma dimensão que não tinha ainda conquistado, a dimensão de ser mais do que tinha na sua realidade, na realidade espanhola, faltava lhe ter um bocadinho mais a percepção do jogo ofensivo, e ele ganhou isso com os anos. Acho que se pode dizer o mesmo também do Tottenham, mas acho que o Tottenham teve, nos últimos anos teve um treinador que marcou alguma coisa ao clube, que foi o Morris e o Pochettino, já agora, e eu dizer by the way, já agora, posso dizer, sim. E já agora, o Tottenham é dos poucos clubes, creio eu que sou, Manchester United é que tem títulos em todas as décadas, o Tottenham não ganhou, não ganha desde 2008, portanto, foi a exceção a última década, mas... Mas agora vamos te falar de troféus. Troféus, troféus, troféus. Títulos vai a 71. Certo, mas foi desde a década de 60 até, foi ganhando sempre pelo menos um troféu, e agora, nesta última fase não tenho conseguido, eu acho que aquela saída de José Mourinho, mesmo antes da final da taça, enfim, não a entendo, acho que não devia ter acontecido, muito sinceramente, e não estou a dizer isto por causa do José Mourinho, é uma questão de... Não, se há alguma coisa que nós podemos acrescentar, acrescentar ou apontar... Ele tem críticos, obviamente, mas as coisas positivas é que ele é o ganhador de final. Exatamente, é isso mesmo, por muito crítico que se possa ser, há uma coisa que está lá, está no seu percurso, e naquela altura ele ainda não tinha perdido a Liga Europa com a Roma, não é? Exatamente. Portanto, tomar essa decisão, para mim, não fez sentido. Ia voltar, ia falar de Pochettino, porque foi, acho que foi alguém que marcou o Tottenham nos últimos... Na sua passagem, até porque chegou... O campo foi longa, não é? Foi longa, chegou a uma final da Liga dos Campeões, o futebol apresentado foi bastante bom, e, estranhamente, só para completar, parece que desapareceu. Aquele Pochettino desapareceu, é estranho, não é? É estranho e o Tottenham, depois disso... Agora tem o Ang, é para o Sakaoglu, que lhe deu um pouquinho mais de... Sim, 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 porque o Postaoglu é um treinador muito carismático, é alguém... É um clope, um clope, de certa maneira, não é? É, 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 e eu, por acaso, já o conheço há algum tempo, mesmo antes de ele vir para a Europa, e ele sempre teve esta... Aquilo que ele é no Tottenham, ele era assim, quer na Austrália, quer no Celtic, é uma personagem, mas é uma personagem... Tem um lado humano muito vincado, também, mas não é fácil, porque, de facto, depois de Pochettino, o clube veio um bocadinho por isso, e até teve treinadores portugueses, teve Mourinho, teve no Espírito Santo, difícil de voltar a reequilibrar-se, Perdeu a sua, perdeu a sua... Teve o António Conte, também, perdeu a sua... Que é um ganhador e não conseguiu levar... Também é um ganhador, perdeu a sua maior estrela, e uma das maiores estrelas da sua história, que é o Harry Kane, que já agora é o melhor marcador desta rivalidade, sendo que depois, como é óbvio, o Tottenham... É verdade que o Arsenal tem nomes grandes, mas o Tottenham tem... Teve Jimmy Greaves, teve o Osvaldo Ardiles, teve o Glanodo, teve o Ricardo Vilha, e teve um senhor chamado Diagrama de Maradona. E esta é a minha provocação para ti. Eu ainda não queria ir lá, mas queria primeiro ir aos treinadores, que é a parte que eu acho... Estávamos aqui a falar um bocadinho de treinadores, e se calhar é aquilo que mais marca o Arsenal também, porque se calhar o Arsenal tem três treinadores, mais ou menos revolucionários, cada um à sua maneira, tem o Herbert Schappen logo nos anos 20, que acaba por criar... Início, nós às vezes falamos dos anos 20, e há bem 40 anos para trás. 40 anos para trás, sim. Mas pronto, é ele que inventa o WM, e o WM acaba por ser o centro de futebol, em termos de táticos, durante muitos anos, e depois é desconstruído pelo Brasil, pelo 4-3-4, depois pela Hungria, com a relação do número 10, que baixa o IDK Aguti, que baixa para 10, e tem esse momento, num futebol muito pragmático, muito tipicamente inglês, aliás, até é coincidente com o Rowe, no Tottenham, que tem um bocadinho de mesma ideia. Depois tem o George Graham, que cria aquela defesa com o Interburn, com o Dixon, com o Tony Adams, com o Gould... Martin Keown. Martin Keown, depois, sim. E cria aquela sustentação para um bom momento do Arsenal, e depois o Wenger, claramente, eu acho que o Arteta vai chegar lá um dia, mas acho que o Wenger, depois, pelo tempo, pela duração, e sobretudo pela revolução que implementa no próprio futebol britânico inglês, porque eu lembro de ler livros sobre a passagem do Wenger, e os jogadores iam no autocarro a comer fish and chips, não é? Sim, sim. E isso depois de um jogo, tu podes ver o que isso significa em termos atléticos para um jogador. Há uma figura que eu gosto, e que... Esqueceste do Gascoigne, um bocadinho. Estava bem, eu ia falar nele, espera que eu ia falar nele, porque tu estávamos a dizer, há uma figura que eu gosto particularmente do Arsenal, que é o Paul Merson, que muitas vezes... Sim, teve muitos problemas, e que muitas vezes juntava ao Paul Gascoigne, que é outra grande figura do... Também com muitos problemas, também com muitos problemas, mas aquilo era... Quer dizer, aquilo era... Um era o rastilho, o outro era a dinamite. Mas é muito curioso, já li o livro do Paul Merson e é extraordinário, as coisas que os jogadores faziam em Inglaterra, e que o Wenger depois acaba com isso. É quase como... É quase como uma profissionalização daquilo, mas numa fase tão adiantada, porque culturalmente, havia muita cultura de... De pub, de cerveja e de bebida... Isto foi... Há muitos livros, de vários jogadores, que falam-se da sua dependência, e depois era... O que eu acho extraordinário é também... Quer dizer, estas equipas de falar, às vezes, comportavam-se como os finalistas que vão para a Bena e dormem, quer dizer, iam para um estágio, ou na Tailândia, ou no Algures, e o próprio Joey Barton, se lese o livro, ele há um dia que anda... Eu vou usar o termo à porrada, que é o que as pessoas falam, anda a pancada... Eu acho que naquela altura, estar sóbrio era a exceção à regra. Sim. E o Van Heer vem... Vem mudar isso tudo. Vem mudar isso tudo. Vem mudar isso tudo. Vem mudar isso tudo. Com a dieta, com as cidas à noite, com tudo. Acho que aí, de facto, e com uma experiência de mercado, ele vai buscar o seu mercado, como já pronuncia, o mercado francês, que acaba para complementar tudo aquilo que ele tinha em termos de estratégias, em termos de cultura futebolística. Acho que o Venger ficou às portas de ganhar um título europeu que se calhar caberia por complementar... Perdão com o Barcelona, não é? Por complementar todo o que ele criou em termos nacionais, porque, de facto, sobretudo a equipa de 2004, que é o invencível, jogava muito, mas muito à bola. Escolhia o movimento. o Thierry Henry, o Vieira, o Roberto Guilherme, o Liumberg. Ele, por acaso, não era do Uber, ele era do Uber Camp, mas o Uber Camp não é a contratação dele, mas é uma equipa que jogava enormidades e que ficou na história e quando a gente, quando se fala em Arsenal, fala-se claramente nos invencíveis de 2004. E o Tottenham não conseguiu. Acho que tem bons momentos. Acho que a fase do Ricky Villa, do Ardila, também é esse cara que nós recordamos, que é mais ou menos da nossa geração. Tem bons momentos, mas não chega a essa expressão, essa expressão, a esse domínio do futebol inglês como o Arsenal. Aliás, porque até, historicamente, o seu melhor momento está para trás, não é? Está há anos 50, 60 e esporadicamente. Mas ainda bem que falas dos jogadores, porque o Tottenham teve mesmo grandíssimos jogadores, vamos lembrar assim, Ginola, Klinsman, Gary Lineker, e quando eu falei o Maradona, há bocado na provocação, foi porque o Maradona vestiu a camisola do Tottenham num jogo. Mas eu acho que... O Maradona também vestia toda a gente. Vestia a camisola toda a gente. Vestia até vestido o Brasil. Mas acho que esta rivalidade também tem um ponto muito específico focado num jogador chamado Sol Campbell. Eu acho que, ali no início dos anos 2000, o Sol Campbell, eu acho que é o Luís Figo desta rivalidade, no sentido de... De certa maneira, eu acho que é pior. Porque o Sol Campbell foi um jogador a quem o Tottenham deu tudo. Era um jogador da casa. Sim, mas dimensão futebolística... Não, não, dimensão futebolística é diferente. O Sol Campbell não era o melhor jogador do mundo como o Figo... Sim, sim, sim. Devia ser ou já era, não é? O que eu estou a dizer é, em termos da chamada traição, eu acho que é das coisas... Também é mais um ponto para a rivalidade, sim. É um ponto... Mas é um ponto que eu considero ali muito importante. Porquê? Porque, se te recordas, ele ia terminar contrato e tudo apontava que ele ia para o estrangeiro, enfim, e ninguém no Tottenham... Esperava aquilo. Esperava aquilo e estava tudo descansado e, de repente, há uma conferência de imprensa em que aparece o Sol Campbell ao lado do Arsene Wenger e aquilo foi... Quer dizer, quando, uns meses depois, o Arsenal vai jogar a White Hart Lane, obviamente havia, já nem sei, mas milhares de balões com a palavra Judas porque, de facto, é um jogador que marca muito... É um centro desse equipe. Que alimenta a rivalidade entre eles. Eu acho que os próprios... Eu acho que há mesmo adeptos do Arsenal que ficaram muito desconfiados e acho que ainda hoje, refletindo sobre isso, pensam... Eu acho que ele nem sequer tinha noção do que estava a fazer. E eu acho, sinceramente, que ele não tinha noção daquilo que estava a fazer. Tem que ter, não é? Tem que ter. Alguém que já tinha aquela experiência toda, alguém que sabia claramente qual era a rivalidade. Eu só não percebo uma coisa. O que é que isso tinha significado? É o silêncio todo ou apontar num caminho diferente daquele que se ia tomar. O silêncio, o segredo, não é? Estar aqui, estar em segredo durante demasiado tempo numa situação como essa. Porque na questão do Figo a situação foi-se alimentando. Foi-se alimentando, sim. Havia indícios. Não, havia só indícios. Havia uma promessa eleitoral, não é? de Florentino Pernas, na altura. Mas aqui não. Antes da própria promessa. Aqui não. Antes da própria promessa, já havia algo. Aqui não havia nada que indicasse sequer que o Arsenal estava interessado no só campo. E, de repente, foi um choque. Foi um choque para todos. Há outros jogadores que representaram os dois clubes. Estou-me a lembrar do Galácio e do Adebayor, por exemplo. Mas acho que esta é a grande mudança e não é à toa que os adeptos do Tottenham têm muita dificuldade em falar do Sol Campbell e foi por causa disso que o apelidaram de uma forma muito clara de ajuda. E futuro. Futuro para as duas equipes. Acho que é evidente que o Arsenal está bem. O Arsenal está bem. Não está muito bem porque está a um Super Gestor City e há o Guardiola. O conhecimento do Arteta foi adjunto do Guardiola e a maior parte das ideias também vem dali. Deixa eu ver. Eu acho que o Tottenham com a saída do... Sobretudo o Harry Kane eu acho que foi um golpe bastante bastante duro naquilo que é a percepção da ambição do clube. A atenção do Harry Kane do Miami também não ganhou ainda. Certo, mas eu percebo o lado do jogador de querer sair, de querer iniciar. Mas até agora saiu furado. Sim, completamente furado. Mas eu queria iniciar no meu versículo. Isso eu consigo perceber. Acho que o Tottenham está numa fase ainda de... não é bem de reconstrução, mas de reidentificação futebolística com o Posta Coglu. E isto, eu acho que não é só dentro do retângulo de jogo, é também naquilo que o Posta Coglu normalmente traz com ele, traz à volta dele. O passado dele no Celtic está muito... e uma identidade... Porque no Arsenal tu notas essa identidade, não é? Sim, não estou a ter muito jovens. É isso que eu estou a dizer. Há uma tentativa de reidentificação não só do futebol e do sistema que é aplicado e daquilo que os jogadores produzem em campo, mas também aquela ligação do que se passa no relevado com o que há na bancada e vá nos bairros circundantes do norte de Londres. Mas a mudança do Estado também não funciona um bocadinho ao contrário? Não sei, não vejo... Acho que não vejo por aí. Não vejo por aí. Acho que é mesmo... Normalmente a força vem do campo. A principal força vem do campo. E essa, depois de Pochettino, começou a crescer e agora... Nós havíamos ali coisas loucas com o Posta Coglu. Víamos uma forma de defender um fora de jogo com o novos jogador necessariamente da linha de meio-campo. Por exemplo, coisas que não estaríamos à espera, mesmo que tenhamos alguma noção do grau de loucura do Posta Coglu. Vem do passado da genética dele australiana, deve ter visto algum jogo de rugby que lembrou... Bem, antes de um jogo de rugby do futebol australiano porque então aí o futebol australiano era um bocado mais complicado e esta rivalidade iria para um nível de agressão muito grave e não é isso que se pretende. Mas é como eu te digo, acho que está para além daquilo que é a identificação e hoje em dia tu olhas para o sinal e identificas um estilo, acho que no Tottenham não consegues fazer isso. Mas isso que eu estou a dizer, em termos de identificação de cultura também. Repara, mesmo o Daniel Eivai, o presidente do Tottenham, é alguém muito virado para o negócio. e eu acho que há uma abordagem comercial muito notória naquilo que são as decisões estruturais dentro do clube. Acho que ele tem de olhar também agora para como é que vai reconstruir toda essa identidade, agora que tem o estádio feito, agora que... Mas Londres é, por exemplo, é muito grande, não é? Sim. É enorme. E tens o Chelsea, tens o... Tens imensos clubes, tens o West Ham, tens o Charlton, tens o Crystal Palace, portanto, tens o Leighton Orient, a tua fatia consegue crescer? Porque o Arsenal não vejo assim muito para onde crescer, ou seja... Não sei, mas eu acho que a fatia já é bastante grande. E atenção, não te esqueças de uma coisa, Londres é uma cidade extremamente cosmopolita, muito diversificada, e hoje em dia, repara, havia aquela coisa da ligação do Tottenham aos judeus, tanto é que ele conheceu os Yids, e isso hoje já não se verifica. Como todas as associações. Pronto. E essa diversidade que existe numa cidade tão cosmopolita como Londres significa que as demografias também muitas vezes podem variar e trazer-te coisas que tu não estás à espera, derivadas também de uma parte económica. Portanto, eu acho que a base está lá, a base é o norte de Londres, mas hoje em dia, e o Arsenal é um bom exemplo disso, já agora, de conseguir ir buscar a outras latitudes dentro da própria cidade, e fora, por causa disso... Mas fora em termos universais, em termos planetários, o Arsenal tem marca, o Tottenham tem marca? Tem menos marca do que o Arsenal, isso é verdade, lá está, tem de criar ela, mas o Arsenal tem marca também muito por causa da era de Wenger e não agora. Portanto, parte com alguma vantagem nesse aspecto também, mas acho que há trabalho a fazer dos dois lados. É com esta expectativa de crescimento que fechamos este de Rivalidades. Até à próxima. Legenda por Sônia Ruberti